Olá pessoal, eu sou o biólogo Igor Maquieira, você está aqui no meu canal Alerta do Tempo. Muito obrigado pela presença, participação e inscrição. Vamos para mais uma atualização, porque essa mudança de padrão, nós temos justamente uma frente fria a caminho, podemos ter a formação de um circulone extratropical, muita chuva, a intensidade dessa massa de ar polar ganhando, assim, muita força, muita força, com possibilidade, inclusive, de neve no sul do país, tá? E esse frio intenso chegando também no sudeste e também no centro-oeste, e não porque também não posso deixar de citar aqui o norte do país, tá? Então vai ser bem agressivo, tá? Bem agressivo, porque o cenário que... Todo cenário que está se desenhando aí, diz justamente a respeito disso, tá? Uma intensa massa de ar polar. Vamos ver aqui a atualização, vamos lá. Então, é o modelo SMWF, porque na previsão anterior, tá? O primeiro vídeo que eu fiz a respeito desse assunto, falando a respeito dessa massa de ar polar, né? O avanço dessa frente fria, por causa da oscilação antártica, combinado ali com outros fatores também, tá? Inclusive a oscilação aí imediatal, ó. Mas enfim, teve uma mudança nesse padrão. Quem acompanha o canal aqui, já está observando na imagem, que esse evento de frio mais intenso, tá? Ganhou um pouco mais de intensidade aí, mais abrangente, tá? Podendo atingir todo o estado de São Paulo, vai ser sentido aqui no Rio de Janeiro, muito no sul de Minas, oeste de Minas, centro-oeste. Vai avançar para partes da região norte, tá? E pode causar realmente, assim, um excesso de frio mesmo no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná. Já vim falando a respeito disso. Mas as anomalias de temperatura que chamam atenção nessa atualização, tá? O que que acontece? Quando a gente pega essa imagem, a gente nota que as temperaturas vão ficar bem abaixo do que geralmente observado para essa época do ano, tá? Inclusive, vale destacar aqui a possibilidade de neve, tá? De neve, ou a parte da chamada precipitação invernal, tá? Aí pode ser neve, chuva congelada ou chuva congelante. Mas, antes de eu entrar nesse detalhe aí, vale ressaltar que isso trata-se ainda de uma tendência, tá? Então, a combinação de intensidade do frio com o posicionamento das chuvas pode alterar as chances de ocorrência dessa precipitação invernal. Mas, por enquanto, os resultados obtidos não só pelo modelo europeu, tá? Tanto o SMWF como o ICOM, assim como também os americanos, posso citar aqui o GFS também, também indicam isso, tá? Então, mostra que lá pelo dia 15 de junho, essa massa de ar polar vai estar bem avançada, tá? O período da manhã, inclusive, pode ter abaixo de zero em boa parte do sul do país, mais precisamente no Rio Grande do Sul. Aliás, cabe destacar também, não só isso, mas também as temperaturas, tá? Envolvidas aí, vocês podem notar, temperaturas aí já no sul, com essa possibilidade de precipitação invernal. Mas, aí também chama atenção a pressão, tá? A pressão de 850 HPA, isso lá pelo dia 15 de junho, né? Segundo o SMWF. Então, não só isso, mas há indicativo também de nuvens do tipo cúmulos, estratos, a estrato cúmulos, cúmulo nimbos também, há possibilidade de chuva pesada, já falei a respeito disso, tá? Isso é certo. Então, dia 15 aí, entre o dia 15 e a 16, possibilidade de precipitações invernais, tá? É só lembrando aí que a neve, né? Que consistindo na precipitação de cristais de gelo, que em geral apresenta a forma hexagonal e com ramificação complexa. Então, quando a precipitação de neve é intensa, aí a gente chama de nevástica, tá? Podemos ter neve granular também, etc. Podemos ter chuva congelada, que aí já é a precipitação que chega no solo com pequenos grãos de gelo, às vezes 5 milímetros de diâmetro, às vezes aquele granizozinho miúdo, entre aspas, tá? E às vezes antecede também a queda de neve. E a chuva congelante, que basicamente se trata da precipitação líquida, mas com temperaturas abaixo de zero, né? Uma super fusão da água ali. Então, ao tocar a superfície, a gota super resfriada, se congela imediatamente. O que está provocando tudo isso, você que está chegando agora aqui, uma combinação de fatores, mas a principal delas, a oscilação antártica aqui, tendendo para o negativo, tá? Ela entrando mais ainda no negativo e causando tudo isso aí, tá? Nos próximos dias ela vai atuar no negativo. Isso aumenta esses sistemas transientes aí, chuvas no centro-sul do país e também as massas de ar polar, tá? Então é aparecendo aí, tá? De ontem para hoje, nós tivemos essa mudança na intensidade aí da oscilação. Temos a MJO também, já falei sobre isso, que vai atuar na fase 4. Então isso vai ajudar aí muito na ocorrência de chuvas na região sul. Chama atenção também, não posso deixar de citar aqui, tá? As precipitações. Precipitações bem elevadas, tá? A próxima semana vai ser marcado por essas condições meteorológicas, essa mudança desse padrão seco, um pouco mais quente, né? Assim no finalzinho da manhã, período da tarde, bem quente aí em grande parte do país, tá? E isso vai ser quebrado, vai ser quebrado por causa da chegada dessa frente fria, a possível formação desse ciclone extra-tropical na costa das regiões sul e sudeste do Brasil na próxima semana. Então, lá pelo dia 10, dia 11, tá? Essa mudança já vai ser sentida aí, com a chegada de uma frente fria associada a esse intenso ciclone extra-tropical no Atlântico Sul, sigo acompanhando aqui, e que vai provocar, sim, muita chuva entre sábado e domingo na região sul, entre o dia 10 e dia 11, tá? Aí na sua tela já entra o dia 12 e dia 19. Porque o deslocamento dessa frente, a partir de domingo, faz com que a chuva chegue também dos estados do sul e também ali na região sudeste, sudeste, perdão, e centro-oeste. Então, essa frente vai manter o tempo chuvoso nublado entre o dia 12 e dia 13. Vai diminuir bastante as temperaturas. O problema todo é que não para por aí. Lá pela terça-feira, as instabilidades vão se manter ainda sobre o sudeste, o norte da região sul, ali, e o centro-oeste. E na quarta, tá? Entre terça e quarta ali, mas, mais precisamente, mais na quarta-feira, nós temos a formação de um cavado meteorológico, possivelmente nos médios níveis da atmosfera. Ele vai vir de oeste e vai reforçar as instabilidades. E vai continuar para a formação de um ciclone bem próximo à costa do sul do sudeste, lá pela quarta-quinta-feira. Isso aumenta ainda mais a precipitação e debulosidade nessas regiões. Então, a poderosa combinação disso tudo aumenta as chances de acumulados elevados, sendo mais elevados, isso, precisamente, no sul. Mas, também, em grande parte do sudeste e do centro-oeste. Isso vai pegar Paraná, Porto Alegre, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, principalmente, faixa do litoral e região serrana. Atenção redobrada. Redobrada mesmo. São Sebastião, Santos, Paranaguá, Paraná. Pode, brincando aí, passar de 100 milímetros de acumulados, causando problemas aí. Ventos, podemos ter ventos, condições marítimas bem perigosas, ressaca, muito frio, muito frio mesmo. É uma poderosa massa de ar polar, realmente, e que vai derrubar as temperaturas aí, e promete ser uma das mais intensas do ano. Eu sigo aqui, atualizando vocês, por isso, não deixe de se inscrever no canal. Aqui está, demorou a carregar, mas aqui está, justamente, a formação do ciclone extratropical, na próxima semana. Então, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se também no outro melhor canal do YouTube, o Ciência e o Meio Ambiente. Muita curiosidade, informação, utilidade pública, aquele conteúdo de qualidade, com responsabilidade e veracidade, vocês se encontram aqui no Alerta do Tempo e no Ciência e o Meio Ambiente, o link está na descrição. Forte abraço, qualquer atualização, eu entro aqui para informar vocês. Muito obrigado.